Vou mostrar uma foto para comentar um fato que é muito importante. O Andrés com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Nazário, que foi conquista. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui na sequência sobre o Corinthians. Vamos terminar de mostrar as fotos. Você foi o responsável por trazer o Ronaldo, que hoje pode parecer um assunto banal, mas foi fenomenal essa notícia, não foi, Andrés? É, mas hoje a maioria dos pessoas já não lembra. O pessoal lembra do Jonathan Cafu, do Léo Nathel, do Luan, do Pedro, do João. Só lembro das coisas ruins, que não deram certo, que dão boa. Não lembro o Ronaldo, quando veio, também todo mundo duvidava, todo mundo achava que era uma jogada de marketing. E ele jogou o que jogou nos dois anos no Corinthians. Quer dizer que então a galera te espinafra pelas contratações negativas e não lembra do Ronaldo, Roberto Carlos... João Vitor, o menino João Vitor... Que está hoje, GP, Paulinho... Dois futuros corintianos, João Vitorinho... Paulinho, Cássio... Paulinho, ontem foi bam, bam, bam lá em Itu. Rau... Mas você vê como é que é a vida, né? Você faz isso. A vida é dura. A vida é dura. Obrigado.